O que os professores tão fazendo? Fazendo conta pra gente pensar O que os professores tão fazendo? Criando danças pra movimentar O que os professores tão fazendo? Mas o que que os professores tão fazendo? Estudando coisas pra nos ensinar O que que os professores tão fazendo? O que que os professores tão fazendo? Criando formas pra gente desenhar Quando chega a missão a gente se conecta Quando chega a farafa a gente se alegra Quando chega a missão a gente se conecta Quando chega a farafa a gente se alegra E o que que os professores tão fazendo? Mas o que que os professores tão fazendo? Dando tarefas pra casa arrumar Mas o que que os professores tão fazendo? O que que os professores tão fazendo? Escrevendo cartas pra ficarmos bem O que que os professores tão fazendo? O que que os professores tão fazendo? Tocando flauta pra gente cantar O que que os professores tão fazendo? O que que os professores tão fazendo? O que que os professores tão fazendo? Escolhendo músicas pra gente tocar Quando chega a missão a gente se conecta Quando chega a farafa a gente se conecta Quando chega a farafa a gente se conecta O que que os professores tão fazendo? O que que os professores tão fazendo? Tchau, tchau.